Quem que não conhece o serviço, o trabalho da Priscila Magazine, essa loja sensacional que está aqui no centro da cidade de Votorantim. Setor masculino, nas imagens do Carlos André, programa serve na TV, olha aqui ó, trio de meias, 19,90, cuecas lupo, olha que sensacional, um modelo mais chique do que o outro. Sungas, primavera, verão, é uma coleção novinha e já chegou, você pode ir presentear o maridão, o noivo, o namorado, ó, vai ficar lindão ou não vai? Dentro dessa sunga, e essas bermudas aqui, olha o look disso aqui, muito legal, coloridíssima, olha essa daqui gente, sensacional, tudo novo com exclusividade na Priscila Magazine tem, camisetas com promoção também ó, 19,90, gola V, gola careca também, vários modelos, essa aqui ó, a partir de 39,80, bermudas jeans, tá certo? Mais uma novidade, e essas camisas polos também aqui com oferta sensacional gente, a partir de 21,50 reais, tem essa vermelha, vou mostrar essa azul, listradinha bonita, linda, e essa vermelha também sensacional, tudo a partir de 21,50. Oi fofinho, oi fofão, aqui ó, tem a moda pra você, plus size masculino, tem plus size pra mulherada, tem plus size aqui também ó, pros fofinhos, olha, estica, aqui você cabe meu amigo? Tem dificuldade de encontrar a roupa do seu número? Aqui tem, é plus size masculino, mais uma super novidade aqui, Priscila Magazine, vamos pro setor infantil, e daqui a pouco aquele bate-papo com você, mulher. Moda praia, isso mesmo, moda praia na Priscila Magazine, tem muitas novidades aqui pra, dos menininhos, olha só, o maiozinho legal, a sunguinha, o chinelinho aí dos personagens, né, tem do Angry Birds, tem também do Spider-Man, o Homem-Aranha, olha essa toalha aqui pra praia, tá chegando o verão. Primeiro vem a primavera, mas vai esquentar, gente, esse inverno já tá indo embora, olha aqui, bermudas pros baixinhos, é o setor infantil, um pouquinho de masculino, a gente vai chegar já nas meninas também, olha só que coisa linda, gente, que estampa é essa? Sensacional. E aqui, um pouco das meninas, ó, shortinho, olha as novidades, coleção primavera-verão, e moda praia, na praia, no campo, na chácara, no final de semana, essa toalha aqui, pras meninas, deixa eu ver, que estampa é, ah, tá aqui, princesas, olha que coisa linda, eu sei baixinha que depois dessa imagem você vai pedir pra mamãe, chinelinhos aqui pras meninas, olha essa andarinha, que coisa mais tchuk-tchuk, Priscila Magazine, e maiô, tô dizendo que a moda praia tá presente aqui, ó, lançamento na Priscila Magazine, aqui na Avenida 31 de Março, agora vamos pro setor das mulheres. Já de volta, Priscila Magazine, alô mulher, olha que coisa linda, esses tabancos azaleia, tem mais dois modelos aqui, as rasteirinhas, olha, tudo novidade, acabou de chegar aqui na 31 de Março, moda fitness, você malha, faz aquela caminhada, as pistas aí de Votorantim, nossa região, moda fitness, tem também aqui na Priscila Magazine, tem outro modelo aqui também. E a moda praia, olha só, mulherada, quanta novidade aqui, ó, em biquínis, um mais chique do que o outro, você vai ficar mais do que bela dentro desses acessórios, dessas roupas aqui, Priscila Magazine. E essa aqui, ó, mais moda praia, olha que coisa linda essa daqui, gente, essa aqui, ó, pós saída da piscina, pós saída também da areia, são novidades aqui, setor feminino Priscila Magazine. A Priscila Magazine tá esperando por você, adquira também o seu cartão Fidelidade, que é diário super fácil, rápido e dinâmico, vendedoras preparadas pra atender você. Setores masculino, feminino, infantil, moda praia, coleção, primavera, verão, já tá chegando e tem muitas novidades pra você aqui na 31 de Março, 556. Vem você também pra Priscila Magazine.